0 8 9 10 10 11 12 14 15 22 24 21 22 23 24 E para trás, né? Dois, sete, dez, dez. Deixem ela lá, vamos fazer vocês. A roupa, a semana que vem, aqui. A roupa, e os dedos, põe atrás da cabeça, olha para baixo, né? Dois, sete, neve, dez, 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 e quatro. Se você tirar a massa eu tiro ó A perna também faz isso E o outro lado E agora Vai ficar com a massa? Vai ficar com a massa? Vai tirar? Vou levar embora E o outro lado Se tirar a massa eu tiro ó E o outro lado Se tirar a massa eu tiro ó Vou tirar o ó Arroz E o outro lado Arroz E o outro lado E o outro lado Tem que colocar a massa E o outro lado E o outro lado E se não conseguir vai até a canela Um Um E o outro Três 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 E Três Cinco E Eia 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 Olha o espinato, né? Eia Eia Descendo lá na cabeça Eu defendo a cabeça Eia Lá Lá Galera Eia 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 Pundida Eia Vou jogar agora. Vai pra rosto. Vai pra rosto. Sai do cor. Sai do cor. Joga. Chega mais perto. Volta. Volta. Isso. E o bicho? Segura a sua mão. Aê, mano. Fazer quatro minutos. Mais um. Vem. Aê. Vai, vai. Ae, ae, vem andando, vem andando, ae, 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 ae.